Eu queria colocar como líder do PSOL aqui, que agora em diante, o PSOL vai chamar, não vai mais se inscrever, ele vai pedir inscrição daí da tribuna e se tiver uma lista, vai correr a lista toda de líderes, que é obrigatório regimentalmente, líder fala a qualquer hora da sessão. O presidente manipulou mais uma vez a ordem que estava lá e encerrou a sessão para não falar o PSOL e o PCdoB. É uma manipulação intolerável que nós não vamos mais suportar aqui, vamos cumprir o regimento. Nós queríamos também, nesse momento, senhores deputados, dizer que estamos acompanhando o chamado novo ministério que o senhor Michel Temer está preparando, que ele já se coloca como presidente. E é interessante porque ele não conseguiu diminuir o número de ministérios. Diz que é diminuir o número de ministérios, mas não vai diminuir nada, porque o fisiologismo e o clientelismo não permitem. O fisiologismo não permite que isso seja feito. Novo ministério, Meireles como ministro da Fazenda. É o mesmo que o Lula queria. Foi o presidente do Banco Central há oito anos. Mais do que isso, defende a autonomia do Banco Central e falou que não precisa votar imediatamente a substituição dos diretores do Banco Central, porque foi ele mesmo que indicou os atuais diretores do Banco Central. É fantástico isso. A segunda questão é que, perguntado se aqueles que estão na Lava Jato, citados, serão ministros, ele falou que sim, a começar pelo Romero Jucá, ministro do Planejamento, está lá. Geddel Vieira Lima também está lá, na lista, estará lá. E mais, todos foram ministros ou líder de bancada de Lula ou Dilma. É impressionante. O Padilha também, o Juca, o Geddel, o Moreira Franco, todos eles foram. Ou seja, nós vamos ver uma grande renovação, principalmente na ciência e tecnologia. Os cientistas já estão falando. O presidente do PRB, Pastor, será o ministro da ciência, tecnologia e inovação, com a sua teoria criacionista. Esse é o verdadeiro retrocesso do golpe institucional que foi dado aqui no país. Esperemos mais capítulos dessa fase.